O teu marido, cadê ele? Eu viajou pra São Paulo e não deu uma notícia. E o seu? A minha não gostou nem um pouco quando eu fiquei grávida. E agora a gente não tá. A gente não tá conseguindo se entender. Preciso, homem. É, mas a gente gosta deles, né? Fazer o quê? Posso pegar nela? Mas se não tão ainda um pouco zonza por causa do gás? Que isso, que isso? O efeito do gás já passou. O efeito do gás passa muito rápido. Eu já tô ótima. Meu Deus. Você é enfermeira, né? Isso mesmo. Eu saí mais cedo do hospital pra resolver uns assuntos. Meu Deus, que coisa mais linda. Da onde você saiu, hein, bonequinha? É, Ginaldo. Vem cá, filha. Vem cá. Será que dá pra você dar uma olhada na festa do meu filho? Ai, Maria. Uma pedrada tá muito feio, ué? Vai ficar pior se eu não vou aos piores. O que eu faço? Eu te levo no jornal. Mas antes é melhor dar um jeito na testa de... Reginaldo? A gente dá um jeito lá no hospital onde eu trabalho. Ainda bem que fica perto daqui. Ainda não entendi. Vou ter que deixar minhas meninas esperando aqui fora, por quê? Eu conheço o regime aí dentro. Se você entrar com esse bando de crianças, não vão gostar. Eu também vou ficar aqui esperando. Não se preocupe. Ai, mãe, eu tô andando muito. Não largue sua irmã por nada, Vici. Pode deixar. Com a arma mó fuso, eu ia no seu hospital, mas eles vão ter que me atender. Olha, não saiam daqui. Não se preocupe não, minha linda. Não tem medo não, mas a menina já volta a canção aqui o tempo todinha. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. O senhor está me intimando? Está exigindo que eu deixe o meu país? O país agora é nosso, dona Josefa. Eu não estou insinuando nem exigindo nada. Estou apenas sugerindo que a senhora faça uma viagem para o exterior e bem longa. E não pense em voltar tão cedo. Diz que eu te atender, só botar a boca. Cadê a linda, Alba? Cadê a linda? Cadê a minha filha? Cadê a minha filha? Cadê a minha filha? Cadê a moça, mãe? Lucas, o que foi aquela filha? Ainda vou estar chorando muito. Ela disse que ali no hospital pegou a chupeta para ela e levou ela junto. Mas ela disse que não pôde entrar a criança. Quanto tempo faz isso? Depois que a senhora saiu para o maldo. Quase uma hora. A gente foi até a portaria do hospital, falou o que tinha acontecido, perguntou se alguém conhecia ela. O céu que não trabalha em uma luz aí. Tudo vai dar certo, isso? Eu prometo. Nada de ruim vai acontecer, mãe. Nada de ruim vai acontecer, mãe. Eu não sei. Droga de barriga. Eu não aguentava mais. O que é isso? Você tirou a barriga? Sinto Deus, já tem uma criança prontinha aí? De onde saiu? De onde você tirou essa criança? Minha filha, madame Bete. Minha de José Carlos. Nossa filha. Acabei de parir. Você está louca? Ah, sim. Parto de barriga falsa. Oh, santo Deus. E falou uma bobagem dessas? Como? Eu mesma te dei a ideia da barriga falsa. Para você enganar o seu namorado e depois iria dizer que tinha feito um aborto, etc, etc. Diga, tá bom? Mudei de planos, madame Bete. Não interessa se a barriga era falsa. O fato é que agora eu tenho essa criança. E a senhora vai me ajudar a convencer José Carlos. Essa menina é filha dele. Eu tive essa criança. Ela saiu de mim.